As propinas em Coimbra podem ser agora pagas com trabalho dentro da Universidade. O Programa de Apoio Social a Estudantes Através de Atividades de Tempo Parcial, criado pela Universidade de Coimbra, permite aos estudantes trabalharem nas estruturas da instituição. A atividade é paga em senhas de alimentação ou em desconto no pagamento de residência e de propinas. A Universidade de Coimbra, o senhor reitor em particular, que acarinhou muito diretamente este projeto, reconhece que de facto os apoios sociais são cada vez menos e que as famílias têm tido grandes dificuldades em manter os seus estudantes no ensino superior, de modo que o PAS é absurdos como mais um apoio em que os estudantes podem trabalhar na Universidade de Coimbra e ao mesmo tempo contribuir para ajudar no pagamento dos seus estudos. Dirige-se a todos os estudantes da Universidade de Coimbra, quer sejam bolseiros ou não bolseiros, naturalmente que o critério de seleção é o da insuficiência económica, da carência económica, portanto a prioridade será sempre para esses. Uma forma de ajudar a ultrapassar essas dificuldades é a vigilância na Biblioteca das Ciências da Saúde. Infelizmente o meu pai é o único a trabalhar, minha mãe tem tomada conta do meu irmão que tem autismo e o meu pai desde maio que eu trabalho, ora vai, ora vai. O agregado foi melhor, pode ir poupando, pode ir poupando, pode ir poupando, mas o dinheiro nem sempre chega para tudo. Claro, isto é uma ajuda bastante grande pelo polícia que também me inscreveu. As cantinas universitárias também dão uma ajuda. Faço com muito gosto mesmo, e podem ter certeza que eu estou neste programa, independentemente da ajuda que vai me proporcionando, mas também faço mesmo com muito gosto. Sem dúvida nenhuma que este programa vai ajudar e muito na permanência dos estudantes aqui em Coimbra. Em alguns casos o PASEP pode mesmo evitar o abandono do ensino superior. De outra forma seria quase impossível, ou para não dizer mesmo impossível, pagar as propinas. Procurei emprego, pronto, em lojas, em montes de coisas. Não tive grandes respostas para não dizer nenhumas. E pronto, foi a luz ao fundo do túnel mesmo. Neste momento dos 500 estudantes inscritos no programa, há 56 a trabalhar. Os alunos recebem entre 4,80 euros e 12 euros à hora, com um limite de 4 horas por dia e 12 horas por semana.